PORQUE ME ABANDONDOU E VAI ME RESO AQUI Vocês são fodas, velho O Tomex tá na área e tá botando na presa Já estou na área junto com vocês A rave do bruxo Aqui em Bragança, estoura no seu luto Vem junto comigo, eu vou te mostrar Todos os partidores Um, dois, três Hey Hey Quem tá casado fica em casa E os solteiros comemora Por todo baile eu tô curtindo Rodeado de gostosa É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora É tchau pra quem namora Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Sinto um frio na barriga Tudo isso me lembra a cena de um filme O instinto selvagem que invade A sensação de perigo nos define Celeste divino, merece um ano Seu corpo mensal, seu sublime É ser nosso solteiro, seu indecente O céu e a terra não se vê Vai acelera tudo! Eu soube de tudo por você Mas você não me deu valor Que moral! Chamando de meu bem Os olhos se encherão